Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Ryzen, porque dois atletas brasileiros conquistaram vitória com ótimas finalizações no Jiu-Jitsu. Então vamos ver detalhes desses dois combates que aconteceram no final de semana no Ryzen. O atleta brasileiro Kleber Koik usou aí toda a sua habilidade do Jiu-Jitsu para finalizar o atleta Kazumasa Majima. No segundo round com um triângulo de mão. Quando conseguiu encaixar o golpe ainda mencionou que ia finalizar durante o combate. Lembrando que o lutador já mora há 18 anos no país asiático. Esta foi a 27ª vitória de Kleber Koik no MMA profissional. E o atleta agora vem de duas vitórias consecutivas dentro da organização Ryzen. E após vencer esse combate ele também conquistou uma vaga para disputar o grande GP dos penas dentro da organização. E agora vamos falar de Roberto Satoshi. Ele conseguiu aplicar aí um belo de um triângulo para finalizar o atleta Kazuki Tokudomi. E após vencer esse combate o atleta aproveitou o momento e pediu para que a organização colocasse em jogo o título interino dos pesos leves. Já aqui o campeão Tofik Mazoyev está servindo o exército no Azerbaijão. Lembrando que Satoshi está na organização do Ryzen desde o ano de 2019. Onde soma quatro vitórias e uma derrota. Lembrando que o atleta também é campeão de grappling. E também no card deste evento, o Ryzen apresentou aí atletas que quebraram recordes dentro do combate. Foi o caso do lutador de sumô que agora virou atleta de MMA. Tsuyoshi Sudário enfrentou o lutador Kazushi Miyamoto. Os dois atletas se confrontaram aí na categoria dos pesos pesados dentro da organização. Em poucos segundos, Sudário conseguiu vencer o seu oponente. Quebrando então o recorde mais rápido de um nocaute dentro da organização do Ryzen. Marcando a sua vitória com apenas seis segundos de combate. Então é isso aí pessoal. Parabéns aí aos dois atletas brasileiros. Dois faixas pretas de jiu-jitsu aí mostraram um ótimo trabalho dentro da organização do Ryzen com ótimas finalizações. E parabéns também para o atleta Tsuyoshi Sudário. Que conseguiu aí a quebra desse recorde com apenas seis segundos aí de combate. Conseguiu nocautear o seu oponente. Então é isso aí pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e dê aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Fechado? Osso!